Oi todo mundo! Gente, seguinte, Blackpink no crack, né? Crack It Up lançou mais um crack aí de Blackpink e eu não podia deixar de assistir reagindo porque é isso que eu mais amo fazer e vamos lá! Oi, eu sou a Luiz, você tá no canal Aquele Fã já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos já curte esse vídeo se você gosta do Blackpink gosta das minhas reações e gente, vou deixar na descrição e no final também naquele cartezinho, o link do canal do Crack It Up tá faltando pouco pra ela conseguir os 100 mil inscritos e diz que tem várias novidades então se você gosta dos Crack, gosta também das minhas reações vai lá e se inscreve no canal dela vamos pra reação! Beijo, Fernanda, sua linda! Bom, então vamos lá! 1, 2, 3 e já! Ó, musiquinha maravilhosa! Poru, 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 poru Poru, 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 poru ó, já começou com o Revena já começou com o Revena, maravilhosa né, que a gente não aguenta mais Revena mas quando toca a gente desce até o chão né, e choca zero pessoas gente, eu sempre boto essa música e eu sempre faço stories ouvindo essa música e aí é incrível o quanto de gente perguntando ai, que música é essa, ai, de quem tá tocando e tal as vezes as pessoas nem gostam de K-Pop nem nada, mas assim se contagia com essa música e nem sabe que é né, K-Pop, que é Blackpink e tal maravilhosa amo mas vamos continuar aqui o melhor membro escolhido pela Liza eu acho que é o melhor membro escolhido pela Liza você é muito inglêsinha hoje tipo, ela falou assim hoje? adoro Liza, você quer o mundo, querida eu te dou você pode dizer bichinha, gente oh, Jenny mas ela disse Jenny mesmo? eu não vi se ela disse Jenny, ela disse aí o pessoal que shippa ela com a Jenny e aí, fica todo mundo louco, né eu, assim eu shippo eu shippo todas elas juntas não vou mentir mas eu tenho um carinho especial pro Tia Liza que é a Liza com a Rosê, né ah, eu tenho um carinho especial por ela, gente não sei se foi porque é o primeiro shipper que eu vi e tal mas eu achei muito fofo enfim mas também shippo a Jenny com a a Liza eu não entendi isso deixa eu ver isso aqui de novo who looks the best barefaced in the group barefaced eu não sei o que é isso, gente deixa eu pesquisar aqui rapidinho cadê Google tradutor deixa eu ver isso aqui de novo ai meu Deus é barefaced deixa eu ver barefaced acho que foi isso, não foi? descarado quem é mais vagabundo adoro ai, vamos ver quem é vamos ver quem é olha olha, ela falou assim eu e você eu e você quer dizer que estão se pegando tá se pegando suas adeias diz que eu tô do respeito pelo amor de Deus a Jenny 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 não acredito a Jenny com a cara de santa santa puta a Jenny backpink speaking english vamos ver ela falando em inglês porque o meu é horrível né, gente vamos ver and we love you we love you hi everyone aham eu amo você vê aquele vídeo da Rosê hi everyone my name is Rose eu amo ela viu vai acabar com ela viu thank you so much thank you so much wow wow eu amo eu amo eu amo realmente inglês oh eu acho que era ela que eu não sabia eu acho que era ela que eu não sabia falar inglês, não é? tinha uma conversa dessa que eu já ouvi uma vez e aí ela falou amazing então a glória a Deus você falou, querida quero o mundo oh gente gente peraí deu até calor aqui agora Rosê oh Rosê desejando o corpo da Lisa não julgo não julgo faria o mesmo Rosê oh perfeito dance is 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 light stick is really is oh oh ah isso aqui é o negocinho do martelinho gente, eu queria tanto um martelinho desse me mandem, meninas do blackpink pra eu dizer que é obrigado pelo mesmo não julgo não julgo não julgo não julgo não julgo não julgo gente, eu não sei nada dos que os gays estão falando ali, tá? porque tem essas traduções aqui que é em inglês ah, sou eu ah, sou eu me trying to sing in Korean claramente eu, querido eu só sei, assim, malmente as partes como eu falo em inglês mas as outras ficam, ó mas eu sei o ritmo, enfim dá pra... dá pra... dá pra... dá pra... olha pra mim, olha pra mim gente, nem... nem você que ainda sabe cantar, quer a sua própria música falei Jisun, você é conhecido como a bonita do grupo ó, todo mundo concordando eu gosto das minhas lixas oh, yeah oh gay ah 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 Oh my god ah 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 gente, agora falando sério elas são lindas, né todas elas eu ainda aparei num momento maravilhoso aqui, ó tão lindas demais Eu acho que é hora de prestar Eu não sei, gente Se é coisa de jealousy, então é ciúmes Alguma coisa ali, ó Não sei o que aconteceu Que linda Sou eu Blackpink Pressing Blackpink for Britney Daqui a pouco Trolagem com o fone de este filme Ele acha que vai conhecer o cantor Olha, causa da morte Olha Ai, beija, fia Que bonitinhos E a outra com o ciúmes De ela, é isso mesmo Olha, Jenny Amazing Supertacular Claramente eu falando das meninas Maravilhosa Realmente, gente A Jenny é maravilhosa Olha Blackpink and Face at the Ai, porque eu não queria dançar Ó, reality Ali foi expectativa Agora aqui é a realidade O que é isso? Gente Oh, meu Deus Bichinha, gente Fizeram a bichinha chorar Peraí Peraí Even when she's losing She's winning in the end Olha, mesmo quando ela perde Ela ganha no final Quer dizer, a competitiva Jenny competitiva Oh, realidade Gente Gente, o que foi isso? Ela perdeu? Perdeu e perdeu mesmo Jenny Bichinha Por que fazem isso com eles? Gente, esses programas Lá nesses lugares Fazem esses programas Ah, eu fiquei triste agora Ô, menina Ô, Fernanda Fiquei triste, bicho Como é que faz? Bom, gente Então é isso Essa foi a minha reação Ao Blackpink No Crack 8 Às sortudas Porém, depende Obrigado pelo mimo Crack it up Gente, vai se inscrever Lá no canal do Crack it up Falta pouquíssimo Gente, o país Falta mil pessoas Só, bicho Pra fazer os 100 mil Ai, gente Precisa fazer logo Vamos lá A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou